Mas assim, o que eu queria contar pra você é que está uma delícia, né? Agora o meu filho está ganhando um pouco mais de idade, está com seus 4 para 5 aninhos, né, Alê Michel Arouca? E assim, eu estou introduzindo o mundo nerd para ele aos poucos, e como a mãe dele gosta muito de Harry Potter, a gente começou a assistir todos os filmes de Harry Potter, já que temos agora disponível na HBO Go. E cara, o moleque está maratonando todos os filmes. Já estamos no quinto filme, ele assistiu duas vezes o terceiro, ele quer assistir mais uma vez o quinto filme, adorou. E o mais legal é o seguinte, termina o filme, ele sabe todos os nomes. Que eu chego lá brincando, ah, o Dumbledore... Não, pai, Dumbledore, Dumbledore. É um filho de Michel, praticamente. O Bubu perdeu a moral com todo mundo, né? Com o sócio, com o filho, é que a mulher nunca teve, caraca, o que é isso? A mulher nunca teve, o que é isso, Alê? Moral com a mulher nunca teve, ele disse. Moral com a mulher que nunca teve? Mentira, mentira, que é isso? Mas assim, está muito legal de ver, cara. O Dumbledore... Sabe Hogwarts, sabe todos os nomezinhos das coisas, cara. Você tem que comprar o livro para ele, é muito melhor que os filmes. Quatro anos, você acha que ele vai ler um livro de mil folhas? Audiobook, né, Bubu? Não, não, calma. Você acha que o moleque vai ficar sentado escutando audiobook? Ele não sabe ler isso, né? Que idade que sabe ler? Seis. Seis começa, sete termina. Entendi. Agora, cara, o Henrique é muito bom. E olha o primeiro filme. O primeiro filme que o Michel quer dar para ele. Ah, a coleção de Harry Potter. É uma boa. Eu sei, eu sei que é boa, mas não para uma criança de quatro anos, né? Eu acho que é livre. Será? É. Lógico, lógico que é livre. É pesado. É pesado. É pesado, é muito grande. Precisa de uns livros mais sossegados. Livro de vinte páginas, né? Eu lembro que eu comecei a ler... Deixa eu pensar. Eu comecei a ler tarde, pegar gosto por ler. Tu não aprendi a ler. Vou pegar livrinho para ler. Eu comecei a ler Sherlock Holmes, acho que eu tinha uns doze anos. O que é muito bom é que a minha mulher, ela é muito CDF, né? Então, assim, em casa, ela já trabalha desde cedo a leitura com o Victor, né? Então, assim, desde que o moleque saiu da barriga, ela já pega um livrozinho, vai lendo para ele, contando as historinhas, ele vai dormir, ele gosta de escutar uma história, ele pede para mim ou para a mãe contar uma história. Eu sou a parte mente criativa, que eu deito do lado dele e fico inventando história. Então, assim, puta, conta aquela história do barco aqui, não sei o quê. Eu invento umas histórias, cara, ele lembra todos os detalhes, eu esqueci o que inventei. Aí eu começo a tentar contar de novo, aí eu falo, não, porque daí ele chegou em tal lugar, jogou a âncora. Não, papai, ele não tinha chego ainda no lugar e tal. Tipo, ele sabe, cara, do jeito que eu contei. O Bobô seria um bom mestre de RPG, hein, Alê? Cara, isso que eu ia falar agora, seria um péssimo mestre de RPG, cara. O que é isso? Por quê? Não, porque o mestre de RPG, cara, a principal característica é essa, você precisa lembrar da história, porque senão o jogador te pega de calça curta. Mas uma coisa é jogar um RPG, aquela criação cascuda, uma coisa é contar uma historinha pro moleque dormir, eu fico inventando. E, cara, se tem uma coisa que dá sono, é contar a história pro filho pra dormir. Tipo, eu e a Sabrina, a gente começa, ela lê e eu inventando, no meio da história eu tô... E o moleque cutucando. Vai, papai, conta, papai, conta. O moleque não dorme e eu durmo.